Agora são meio-dia e seis minutos, a gente já começa falando sobre o anúncio da Petrobras hoje mais cedo, do aumento dos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. E eu já chamo logo a Carla Araújo, nossa colunista aqui do UOL, para trazer mais informações a respeito disso. Um aumento que, de certa maneira, já era esperado, é alto e vai causar aí um bom estrago na economia brasileira. Né, Carla? Bom dia para você. Bom dia não, boa tarde já. Boa tarde, Fabiola, sempre bom falar com você. A gente tem que ver, esse é um aumento que a Petrobras diz aí que estava segurando, mas que outros podem vir, e tudo, claro, vai depender, além de outros fatores, da questão da guerra, da duração da guerra da Rússia na Ucrânia. O que acontece hoje, Fabiola? O governo está meio dividido, digamos assim, né? Isso não é nenhuma novidade. Mas tem a ala política e a ala econômica fazendo as suas avaliações em relação a esse impacto dessa questão dos combustíveis já há algum tempo. De um lado, a ala econômica, Paulo Guedes, né, ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, tentando segurar ações que mexam com o Tesouro, ou seja, por exemplo, defendida pela ala política, o uso de subsídios para a gasolina, e apostando todas as suas fichas na aprovação hoje, nessa quinta-feira, no Senado, de dois projetos, um PLP11, que mexe no ICMS dos combustíveis, e um outro projeto de lei que também faz aí algumas alterações e prevê, inclusive, um fundo, né, para poder conter essas oscilações de preços. Esse projeto, essa aposta da equipe econômica, ela é um pouco arriscada, por quê? Porque estava já previsto para ser votado ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que colocaria em votação, o governo chegou a fazer um acordo, Guedes foi de manhã na casa de Pacheco, conversaram ali, inclusive, com a oposição, porque o relator dos projetos é da oposição, o senador Jean Prats, e eles estavam superesperançosos de que ia conseguir votar amanhã. Essa esperança deu uma diminuída, mas agora eles acreditam que conseguem votar hoje. Então, assim, na equipe econômica existe um mantra agora, que é redução dos impostos através dos projetos que estão no Senado, para tentar ter um impacto aí no bolso do consumidor. Por outro lado, a ala política começa a buscar outras alternativas, que aí é uma interferência um pouco maior nessa política de preços. O Bolsonaro, nos bastidores, já tem discutido, já por conta da campanha eleitoral, né, Fabiola, que os outros candidatos têm se posicionado aí contrários à política de preços de paridade internacional. E o Bolsonaro, pessoalmente, nos bastidores, também gostaria de mudar isso. Só que há uma série de cálculos a serem feitos, econômicos principalmente, e a equipe de Guedes é contra que se mude essa política de preços agora. Então, tem aí um jogo política e economia. A gente tem a fala do Bolsonaro já à disposição aqui, para que a gente possa mostrar. Porque tem uma coisa que ele fala publicamente, tem outra que é o que rola nos bastidores, né, e é isso que é interessante. Coloca a fala do Bolsonaro hoje mais cedo sobre Petrobras. Guerra, combustível... Bolsonaro, mas a minha, então, está reclamando. Tem gente que já se tivesse um ladrão ali, está na melhor obra. Que o combustível está baixando, viu? Não, não, vai. Eu não... Todas vezes vai, eu não vai. Eu acho que vai aumentar. Está no mundo todo, aumentou. Eu não defino preço na Petrobras. Só que não decido nada lá. Só quando tem problema, cai no meu colo. Eu acho curioso.